Estamos aqui para mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu continuo a conversa com o professor, linguista, autor de livros e tudo mais, tudo relativo à língua portuguesa, grande mestre Evanildo Bechara. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe pela segunda vez o professor Evanildo Bechara. Nós vamos continuar a conversa que iniciamos num programa anterior, professor Bechara. Vamos continuar aquela conversa que tomou por ponto de partida o importante livro que o senhor escreveu pela Ática, Ensino da Gramática, opressão, liberdade. Nós, de certa forma, conduzimos a conversa para a resposta a essa pergunta, mas ela não foi dada explicitamente. Então eu pediria ao senhor que fosse explícito agora na resposta. Opressão ou liberdade? Bom, todo ensino de gramática será opressão se ele fizer uma redução da realidade linguística. Se ele quiser, por exemplo, que a escola seja apenas o apanágio da língua do povão, ou se a escola quiser que o aluno fique encastelado na língua culta. O professor deve mostrar ao aluno que a língua está à sua disposição. A língua não é imposta ao homem. O homem dispõe da língua para a expressão adequada dos seus sentimentos, emoções, conhecimentos, etc. Então, se ele, aluno, estiver fazendo uma carta, escrevendo uma carta para um amigo, ele pode perfeitamente usar construções que pertencem à norma familiar. A essa variedade? A essa variedade. Pode começar frases com pronome átomo. Ele pode, por exemplo, usar o verbo ir com a preposição em. Ele pode, por exemplo, dizer hoje é 15. Porque são variedades que se usam, são fatos de língua da chamada variedade popular, variedade familiar. Mas esse mesmo aluno que se expressa dessa maneira, precisa também saber que quando ele for, em seu nome, e em nome de seus colegas, fazer um discurso de final de curso, agradecendo aos pais, aos professores, aos funcionários e parentes, toda aquela sua vitória, ele terá de modelar esse discurso na língua exemplar. Portanto, o ensino da gramática será opressão se, ou na modalidade populista, ou na modalidade elitista, o professor insinuar ao aluno que só existe uma língua, que é aquela ou popular ou erudita. E será liberdade quando o professor oferece ao aluno a possibilidade de ele escolher a sua variedade adequada ao momento em que ele se vai expressar, ou oralmente ou por escrito. Muito bem. E aí eu pergunto ao senhor, a gramática parece, então, fundamental para que se domine essa outra variedade. O que ensinar de gramática ao aluno? Qual é a diferença entre a gramática e a gramatiquice? O que deve ser deixado de lado? Eu vou fazer uma pergunta concreta. O senhor acha que professor de português precisa ficar perdendo tempo ou não, não sei, com a diferença entre adjunto adverbial de meio e de instrumento, por exemplo? É uma coisa importante para o domínio dessa variedade ou não? O que o senhor pensa disso? Olha, Pascuale, aí nós entramos num problema de teoria linguística. Uma língua, ou melhor, a linguagem humana, apresenta três dimensões. A dimensão universal, que é a dimensão do pensar, é a interpretação. A dimensão idiomática, que é a dimensão histórica da língua, tanto que não existe língua sem adjetivos, só existe língua portuguesa, língua francesa, etc. E a dimensão do texto. Então, ensinar gramática é dizer que aquele termo é uma adjunta adverbial, e não uma adjunta nominal ou um sujeito, isso é ensinar gramática. Agora, se no texto ele quer saber se esse adjunta adverbial exprime meio ou circunstância, então ele já não está mais no domínio da gramática, no domínio da língua. Ele está no domínio do texto. Da interpretação. No domínio da interpretação. Então, o professor, eu agora fiz uma nova edição das lições de português, e fiz essa nova edição com correções de exercícios. Então, eu digo ao professor, a análise sintática interessa apenas que o aluno saiba que se trata de uma adjunta adverbial. Quer dizer, é um modificador do verbo. E preferência que isso seja levado a todas as consequências gramaticais, pontuação, concordância e por aí vai. Quer dizer, se é uma adjunta adverbial, ele entra na frase numa relação sintática. Essa relação sintática implica colocação na frase, pontuação, ritmo frasal, concordância, uma série de fatos linguísticos que são estudados na gramática. Mas quando o professor sai do adjunta adverbial para dizer ao aluno se é de meio ou de instrumento, ele já saiu da gramática, ele já entrou no texto. Já não é da competência da gramática, já é da competência do texto, da linguística do texto. E aí o professor pode até usar isso como elemento, pode até não, deve usar como elemento enriquecedor para mostrar como o escritor trabalha com isso. Exatamente. Machado de Assis tem um exemplo maravilhoso que foi abordado num vestibular aqui de São Paulo, do trecho em que ele fala, Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E 11 contos, exatamente. É a construção da ideia de tempo com o dinheiro, né, que mostra a relação de interesse e tal. Isso tem que ficar para essa parte. Isso tem que ficar para essa parte. Quer dizer, a dimensão universal exige que o aluno se expresse, aliás foi o artigo, o tema do seu último artigo no Globo, ordem e clareza. Então, ordem e clareza são problemas da dimensão universal, porque são problemas que tocam a construção do pensamento. Tanto que se erra quando se diz, quando se repete a frase francesa, que se diz, o que não é claro não é francês. Não é? O que não é claro. Não é a língua francesa que é responsável pela clareza. Quem é responsável pela clareza é a ordenação do pensamento, que não é língua, a ordenação do pensamento é outra coisa, né? Por exemplo, os vestibulares hoje, chamados de língua portuguesa, usam e abusam da interpretação e quase não dão fatos de gramática. Porque uma prova de gramática inteligente pode ser feita inteligentemente e pode aferir o conhecimento que o aluno tem da língua. Mas quando se transforma uma prova em prova de interpretação, nós não estamos fazendo uma prova de língua portuguesa. Estamos fazendo uma prova de maturidade de interpretação textual. E um francês, um inglês, um alemão que saiba porcamente o português, mas que tenha maturidade, pode responder cabalmente àquelas perguntas de interpretação. Que não vão refletir a situação dele no que diz respeito ao domínio da língua. O que tem acontecido é que cada vez mais a gramática está sendo afastada, não só dos alunos, mas também dos professores. E quando os professores fazem prova de gramática, como não a sabem, o resultado é que não fazem questões corretas. E essas questões mal feitas são amanhã contestadas pelos professores dos colégios e dos cursinhos. E essas questões são automaticamente anuladas. Um professor de português tem que ter uma boa formação teórica linguística para justamente saber que objeto é objeto de estudo. Se é o pensamento, se é a língua ou se é a organização textual. Essas pesquisas que o senhor faz, esses trabalhos todos que o senhor faz voltados para o professorado, que resultado o senhor vê, o que chega ao senhor como volta desse trabalho? Como é que está isso no seu trabalho especificamente? O trabalho de professor no Brasil é como se nós fôssemos um capitão sem exército. Porque, de um modo geral, trabalhamos sozinhos. Em vez de nós darmos as mãos e os linguistas, os gramáticos, os filólogos trabalharem para um fim comum, de um modo geral eles trabalham nas suas fronteiras com as suas armas voltadas uns para os outros. E o resultado é que quem sofre é o aluno, é a qualidade do ensino e é o desperdício do futuro do Brasil. Porque, na medida em que a educação é levada a mau termo, automaticamente o futuro do país fica muito problemático. Então, é preciso que os professores que estão envolvidos, quer no curso fundamental, quer no curso médico, quer no curso superior, trabalhem harmonicamente. Porque todos nós trabalhamos para um fim comum, que é a educação integral do homem para viver em sociedade. Agora, os resultados são, no meu caso, são bons naquela turma. Aqui nós estamos dando aula, ou para aquela plateia, aqui nós estamos falando. E o resto do Brasil? Então, é necessário que haja a possibilidade de nós fazermos um trabalho melhor. Uma vez eu já dei um conselho a um secretário de educação, que naturalmente, por muito bom senso, não aceitou, que era o seguinte, fazer com que os velhos professores que ainda sabiam língua portuguesa, em vez de darem aulas, orientassem os professores novos que entravam na rede estadual. De modo que um professor como Ótomo Assi Garcia, especialista em redação, levaria para 10 alunos, 15 professores, não é? 10 professores, 15 professores novéis, que estavam começando, a técnica de ensinar redação. Professor Cury, o professor Omar Guterres da Silveira, quer dizer, cada professor na sua especialidade... Cury, que o senhor diz, é o Adriano da Gama Cury. É o Adriano da Gama Cury, não é? Esses colegas iriam, em vez de dar aula para alunos, que quase sempre não querem aprender, não é? Os alunos passam pela escola, e hoje, os alunos, de um modo geral, na escola média, vão para a escola, para a merenda escolar, não é? Então... Retrato do Brasil, não é? É, em vez de esses professores darem aula para 20, 40, 50 alunos, sala de aula, dariam aulas, orientavam os colegas novos que começavam o magistério e que iriam aprender a dar aula. Aliás, é o que se faz na Alemanha. Na Alemanha, um professor, depois de formado, ele tem dois anos para trabalhar em escolas sob a orientação de professores de pedagogia e das disciplinas que eles lecionam. E no final de dois anos, eles são submetidos a uma prova. Se aprovados, continuam no magistério. Se não aprovados, vão fazer outra coisa. Sim. E é o que está acontecendo no Brasil, não é? Com esses salários aviultantes, não adianta colocar na escola computador. É preciso que o governo se volte para a formação do professor. E é curioso observar, Pasquale, que o Brasil já teve uma educação de excelência. É verdade. No império, o imperador pagava a um professor do colégio Pedro II o vencimento de um ministro de Estado. E aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, o professor estadual já recebeu exatamente como um juiz. Exato. Nós, quando eu entrei para o Distrito Federal, naquele tempo era o Distrito Federal, depois passou a Estado da Guanabara, nós ganhávamos um pouco menos que um coronel. Hoje, um professor ganha o que um soldado raso ganha. Quer dizer, um professor que ganha 230 reais, 300 reais por mês, não paga nem o trabalho... Nada. Não é? De uma babá. Uma babá... Não paga o açúcar que ele precisa... É, ingerir. Para repor energia. É, como dizia o Humberto de Campos, não compra... O Humberto de Campos dizia que gastava o miolo da cabeça para poder comprar o miolo do pão. Não é? O nosso professor nem o miolo do pão comprará condignamente. De modo que a primeira missão do governo estadual, municipal, federal, é voltar a dar ao professor a dignidade que ele teve até há 30 anos, 40 anos atrás. Bom, professor, eu vou mostrar aqui uma das suas obras, né? Uma gramática sua. E nós vamos tratar um pouco de gramática especificamente. Pois não. Convido o senhor mais uma vez para participar dos módulos de discussão gramatical. Com muito prazer. Mas a entrevista fica por aqui. Por enquanto, eu agradeço ao senhor. Pois não. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, nossa língua portuguesa está de volta. Nós vamos agora para a segunda parte do programa e contamos com a valiosíssima participação do professor Bechara. Professor, temos aqui uma dúvida de uma telespectadora de Brasília. Ela se chama Ana Tereza Matos. E ela quer saber o seguinte. Qual é o correto? Ela foi uma das atletas que mais ganhou medalhas ou ela foi uma das atletas que mais ganharam medalhas? É aquela velha discussão do um dos que? Ele é um dos deputados que mais luta pela aprovação da emenda ou ele é um dos deputados que mais lutam pela aprovação da emenda? O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha, do ponto de vista gramatical, as duas são válidas porque estão registradas na história da língua. O professor, o catedrático da Universidade de Coimbra, escreveu um trabalho sobre um dos que, chamando a atenção para o fato de que, do ponto de vista gramatical, as duas construções são válidas. Agora, do ponto de vista estilístico, isto é, do que se quer dizer algo mais do que a regra de gramática, elas são diferentes. Um dos que mais trabalhou, a ênfase está... No deputado. No deputado. E um dos que mais trabalharam, o deputado já ficou somado ao grupo das pessoas que trabalharam e automaticamente não lhe cabe a ênfase que se lhe daria se colocasse o verbo no singular. Então é preciso bem distinguir isso e é nesse sentido que a língua não é opressão, é liberdade. Ela não é opressão porque não é uma e a outra não. Então, do ponto de vista gramatical, ambas estão certas. Por quê? Porque ambas têm o consenso dos escritores. Há casos onde não há possibilidade de dupla... duplo emprego, porque o um aí é exclusivo, é restritivo. Neste caso específico das medalhas, ela foi uma das atletas que mais ganhou medalhas, que mais ganharam medalhas. Mas, levando, se tomarmos por base a ideia de que, se queira dizer que não foi ela apenas a que ganhou, nem foi ela a que mais ganhou. Isso. Se a intenção for deixar claro que várias atletas ganharam medalhas e ela é uma das... É uma das. Parece preferível... O plural, claro. O plural. O plural embute a atleta no grupo de atletas que ganham medalhas. Agora, o singular destaca. Todas ganharam, mas ela se destaca das demais. Então, as duas construções são exemplificadas. Isso mereceu no francês um artigo de um sintaticista francês, Tobler, que está aproveitada na sintaxe histórica do professor Said Ali. Na sintaxe histórica do professor Said Ali, existe um capítulo onde se faz consideração a respeito desse uso. Ana Tereza, ficou aí a resposta para você, Ana Tereza Matos, e escolha de acordo com aquilo que você quer enfatizar, de acordo com a sua necessidade, com o contexto, com a informação, com tudo isso. É isso. Professor Bechara, num dos últimos artigos que escreveu para a Folha de São Paulo, o Otto Lara Rezende, grande escritor brasileiro, mineiro, se queixava da morte do Cujujo. Ele dizia, o Cujo bateu asas e voou. É isso mesmo. E por aí vai. O Cujo realmente bateu asas e voou, eu vou aqui ler uma frasezinha que foi vista aí numa... A loja está prevista para ser inaugurada em maio. Ou ainda, uma obra que está prevista para ser inaugurada em setembro, e por aí vai. Que poderia ser uma obra cuja inauguração está prevista e tal. O Cujo bateu asas e voou ou não? Olha, o Cujo já bateu asas em latim. É. Já em latim. Porque as duas línguas românicas que usam hoje de Cujo são o português e o espanhol. As outras línguas deram outras orientações para substituir o Cujo. De modo que o Cujo é um desses problemas de fragilidade linguística, que há pouco e pouco vai sendo desgastado e acaba desaparecendo, não é? Mas, na realidade, o português e o espanhol ainda conservam o emprego do Cujo. São as duas únicas línguas que conservam, porque são línguas, o português e o espanhol, são línguas periféricas e as línguas periféricas são arcaizantes. Agora, o que nós podemos dizer é que o Cujo está hoje restrito ao estilo formal, não é? A língua coloquial, espontânea, a língua falada, procura outros recursos e até alguns desses recursos já se insinuam na literatura, com o emprego do DQ em lugar do Cujo, não é? Já aparece isso. E é curioso que enquanto o Cujo está desaparecendo, o onde... Está entrando no lugar dele. Está entrando no lugar, não no lugar dele, mas para tudo, não é? É, para tudo. Para tudo. É uma panaceia. É uma panaceia, um passe-partout que serve para qualquer coisa. Então, na realidade, o Otto Lara Rezende tem muita razão e cabe à escola, que é a grande defensora da exemplaridade da língua, e cabe à escola lutar pela sua sobrevivência. Quer dizer, podemos ainda dizer que o Cujo, apesar de estar cansado, respira. Não morre na praia. Respira. Então, vamos voltar à frase aqui. Uma obra cuja inauguração está prevista para o dia tal. Isso se tratando de língua padrão, de língua exemplar, de texto escrito, formal e por aí vai. Exato. É isso. Nossa língua. E aí, ele engoliu os caroços ou engoliu os caroços? Professor, daqui a pouco vai trocar duas palavras a respeito comigo, mas eu vou chamar os meninos da Legião Urbana, que vão cantar um trecho de uma canção a tempo. Lá em casa tem um poço. E se lá em casa tivesse ou houvesse dois, seríamos dois o quê? Poços. Dois poços. Nós pegamos aqui uma lista, professor, do... Ainda está em Poços de Caldas. Ainda está em Poços de Caldas. Aliás, o senhor frequenta São Lourenço, Minas Gerais, né? E eu lá estive outro dia. Muito bem. Nesse seu livro, nessa sua gramática, moderna gramática da língua portuguesa, o senhor traz uma lista de casos em que ocorre a metafonia. Vamos explicar ao telespectador o que é a metafonia. Meta, mudança, alteração, fonia, relativa ao som e tal. É aquela velha discussão. Quando é que o plural abre, quando é que não abre? Queria que o senhor trocasse comigo, por favor, duas palavras a respeito. Pois não. O que ocorre é o seguinte. É que as vogais breves em latim, muitas vezes passam, quase sempre passam para o português, para o aberto, ou é aberto, é aberto. Vamos exemplificar. Por exemplo, uma palavra como porta, não é? Ela é aberta em latim, uma vogal breve, e no português está representado pela palavra porta, com O aberto. Quando a palavra representa uma vogal que no latim sofre metafonia, essa vogal é fechada. E quando essa vogal não sofre metafonia, ela é aberta em português. Então, esse é o problema histórico. Agora vem o problema, já não mais latim-português, mas português-português. Então, é o problema da analogia. É o problema da analogia. Quem sabe espanhol, de um modo geral, resolve bem esse problema. Porque, em espanhol, não existe como em português, ou aberto, ou fechado, e aberto, é aberto, e fechado. O espanhol ditonga as vogais breves latinas. De modo que, enquanto o português é porta, o espanhol é puerta. Enquanto o português, por exemplo, a palavra ovo, no português é fechada. Mas o espanhol prevaleceu como timbre aberto, daí o espanhol, o ego, não é? O ego. Então, no problema do português, nós temos que ver como os dicionários, os bons dicionários, e as boas gramáticas, recomendam. É um caso em que o falante tem que se guiar por um modelo estabelecido. Por um estudioso que penetrou nesse universo. Penetrou nesse universo e conseguiu. É um problema da língua, é um problema. Então, o conselho é, nesses casos, consultar o dicionário e as gramáticas, que são livros que foram feitos para serem consultados, não é? Também. É preciso que a pessoa se lembre disso. Um dicionário é feito para ser consultado. Eu vou rapidamente aqui ler dois ou três casos aqui de plural que sofre metafonia. Miolo, miolos, caroço, caroços, corpo, corpos, e por aí vai. Que não sofrem acordo, acordos, almoço, almoços, bolo, bolos, bolso, bolsos, e por aí vai. E, de qualquer maneira, as listas todas estão por aí. Os bons dicionários costumam indicar entre parênteses ali. Exatamente. Isso, claro, em se tratando da língua exemplar, como chama o professor Bechala. Professor, muitíssimo obrigado ao senhor pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez estar aqui, estar com a equipe da TV Cultura e dizer que todas as vezes que quiserem me honrar com o convite, cá estarei para conversar com os colegas. Tenha certeza de que o senhor será sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.